Aleluia, graça e paz a todos quantos estão conectados nesta hora que conosco Todos digam, redenção E por que redenção? Porque é o mês do Cordeiro Aleluia, diga mês do Cordeiro É neste mês que Deus vai marcar a história do povo de Israel Cordeiro, o sacrifício da Páscoa Mas este mês também é um mês muito importante porque é o dia de um novo começo Em Êxodo capítulo 12, versículos 1 e 2, nós lemos Diz-se a ver a Moisés e Arão na terra do Egito Que este mês seja para vós o princípio dos meses Será o primeiro mês do ano Por que? Ali no Egito, naquele mês de Nissan Precisamente a noitinha do dia 14 do mês de Nissan Eles deveriam emolar o Cordeiro E colocar o sangue dos umbrais nas vergas da porta Porque a noite, meia-noite O anjo da morte passaria por todo o Egito E todos os primogênitos seriam mortos Mas onde estivesse o sinal do sangue Ali não haveria morte Então Deus disse, este vai ser o primeiro mês Por que? É como que a vida recomeça Eres escravos, mas agora saireis livres Estáis enfermos, mas saireis sarados Estáveis na miséria, mas saireis prósperos E verdadeiramente naquela noite da Páscoa O povo partiu para uma vida de liberdade E diz a palavra de Deus Que entre eles não havia um só fraco, doente ou inválido Saquearam o Egito, saíram com grandes riquezas Rumo à terra da promessa Por isso Deus ordenou que celebrassem todos os anos E este mês todos os judeus em toda a terra Se preparam para celebrar a Páscoa Mas nós os cristãos temos um significado especial Também E é disso que temos falado Por isso proclamamos Este é o mês de milagres Nissim em hebraico Significa milagres Nissã Lê de Nissã Milagres Por que milagres? Porque Deus fez tantos milagres na terra do Egito E nós estamos segurando nas pontas do altar Para que estes 21 dias Possam ser dias em que Deus na sua graça e misericórdia Libere milagres sobre todas as nações da terra Poupando vidas E detendo o vírus que se alastra Aterrorizando e matando tantas pessoas Mas também Nesse mês Além de ser o mês do Cordeiro O mês da redenção O início de uma nova vida É o início da primavera em Israel Por isso é chamado também o mês da primavera E dentro disso vem uma mensagem Qual é a mensagem? Saindo de uma estação morta E movendo-se para uma estação de vida Proclame isso que está na tela Saindo de uma estação morta E movendo-se para uma estação de vida Queremos profetizar nesta hora Que a terra estará se movendo De uma estação de morte De uma estação de medo De uma estação de desespero Para uma estação de vida Para uma estação de cura Para uma estação de milagres Para um novo dia Porque certamente Abé cumprirá a sua promessa De liberar sobre toda a terra Grande avivamento E uma grande colheita Pelos meios que só ele sabe Agora queridos Nesse mês do Cordeiro Nós os cristãos Celebramos também O mês da crucificação No nosso calendário gregoriano É uma data que pode cair Em datas diferentes Abril, maio Porque o nosso calendário É um calendário solar Mas Este É um mês São dias Quando também Toda a cristandade Se prepara Para celebrar a Páscoa A palavra Páscoa No hebraico Pesah Significa Passar por cima O ojo da morte Passaria por cima Das casas Onde estivesse O sinal do sangue E o que ocorre Para nós É o mês do nosso Cordeiro Pascal A Bíblia diz que Jesus É o Cordeiro Pascal E Aquela Aquela Ocorrido No Egito Era um tipo Do que aconteceria É um drama De um dos atos Da redenção Jesus Cristo Foi sepultado E aqui colocamos Catoros de missão Quando os cordeiros Estavam sendo preparados No templo Imolados Pelo sacerdote Que os examinava Para ver se não tinham Nenhuma mancha Se eram apropriados Para o sacrifício E Então A noite Teram A ceia Pascal O grande jantar Rememorando A história De como Deus libertou Israel do Egito Pois bem Jesus Cristo Exatamente Neste dia Catorze De missão Às três horas Da tarde Quando lá no templo Os cordeiros Eram olados Jesus Cristo Estava suspenso Entre os céus E a terra Exatamente Às três da tarde Às hora da oração Da tarde Ele está ali Seu sangue Sendo vertido Ele é o cordeiro De Deus Aqueles cordeiros Que eram sacrificados Todos os anos Eram apenas O tipo Uma figura Era um animal Inocente Derramando Seu sangue Pelos pecadores Mas agora Está o verdadeiro Cordeiro Para quem Os símbolos Apontavam Jesus Cristo Que João Batista Anunciou Eis o cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo No sistema Levítico Sacerdotal O sangue Apenas cobria Mas o cordeiro De Deus Tira Arranca Lida Na raiz Do pecado Eis o cordeiro Que tira O pecado Do mundo Jesus Cristo Era o último Sacrifício Na realidade Ele estava ali Naquele momento Cumprindo a Páscoa Vertendo Seu sangue E ele Brada Está Consumado O que está Consumado Ali está O último Sacrifício Tetelastai Terminou Acabou Tudo foi Completo Tudo foi Executado Todo o plano Da redenção E naquele momento O que é Que vai ocorrer A mão Invisível O amando Todo poderoso Rasga o véu Do templo Do templo Aleluia O sumo sacerdote Era o único Permitir Entrar No santo Dos santos Uma vez Por ele A fim de fazer Expiação Pelos pecados Da casa De Israel Mas Daquela Páscoa Bendita Quando Cristo Jesus Diz Está Consumado O caminho Do santo Dos santos É aberto O véu Do templo Se abre Certamente Houve um grito Do templo E aquele Era o momento De densas trevas Porque no momento Em que o corteiro Está suspenso Entre os céus E a terra O sol Se recusa A brilhar Trevas Vem Ao tremor De terra Jerusalém É sacudido Não sabe O que está Acontecendo O juízo De Deus O juízo Sobre o pecado Veio Sobre o cordeiro Ele está ali Em nosso lugar É o meu pecado É o seu pecado É a nossa Maldição E então Brada Como as suas Últimas palavras Pai Nas suas mãos Entrego O meu espírito Aleluia Portanto Para nós 14 de missão É o Rememorar Deste sacrifício Remedor Logo depois Do fim da tarde Quando o povo de Israel Está jantando Começam os pães ázimos Pães sem fermento E Jesus É sepultado Conforme ele declarou O sinal daria Como Jonas esteve Três dias e três noites Na ventre do grande peixe Assim o filho do homem Estará três dias e três noites No coração da terra Mas fim dos estes dias Vai chegar o dia De primícias Quando os molhos Os primeiros Da colheita da cebada Eram oferecidos Diante de Deus Como símbolo Esta é a primeira colheita Do primeiro mês do ano E o símbolo De que todas as demais Colheitas ao longo do ano Ao viver Pois bem Primícias No primeiro dia da semana Jesus Cristo Rompe os grilhões Da morte Ressunge Dentro dos mortos Vitorioso E se torna Como diz O apóstolo Paulo As primícias Dos que dormem Amém Jesus foi o primeiro Da grande colheita Que viria E o que significam Estas palavras As primícias Quando Jesus Estava aqui Anunciou em João Três Dezesseis Deus amou o mundo De tal maneira Que deu Seu filho Unigênico Único Deus só tem um filho Mas esse filho Do Deus vivo Veio a terra Tornou-se filho Do homem Para abrir o caminho A fim de que nos tornemos Filhos do Deus vivo E encontrando-nos Por causa Da aliança Ele toma sobre si O nosso pecado A nossa condenação A nossa culpa E naquela cruz Quem é que estava ali? Era eu Era você É por isso que Deus Voltou as costas A Jesus Era o pecado Era eu Era você Nós estávamos em Cristo E ele vai ao Hades Mas no momento Em que Deus diz Basta O sacrifício Está completo O espírito De vida Penetra O Hades E Jesus Cristo Rompe os grilhões Da morte Toma das mãos De Satanás A chave Da morte Do inferno E é por isso Que Paulo grita Onde está Morte A tua vitória Onde está Hades O teu aguilhão Tragada Foi A morte Pela Vitória Eu estava Em Cristo Quem nasceu De novo As primícias Aqui O homem Que estava Em Cristo Nas barbas De Satanás Nós somos Gerados Em Cristo Como eu estava Nele Naquela cruz Como eu estava Nele Na sua morte Eu estava Nele Na sua Ressurreição E Paulo Ainda vai Além E diz Que nós Ressuscitamos Com ele E nos Assentamos Com ele Nas regiões Celestiais Em Cristo Jesus Que maravilha Para nós Este é o significado Da Páscoa A plena Redenção Dos nossos Pecados Por isso Celebramos O sangue O sangue De Jesus Porque o sangue De Jesus Foi o preço Da nossa redenção Ele nos comprou Com o seu sangue Nós vencemos Todas as maléficas Consequências Do pecado Pelo sangue Do cordeiro Agora Por que estamos Aqui Seguindo 21 dias De jejum E oração Porque Deus Nos deu Uma estratégia O mundo Está sendo Assolado Por causa Dos seus pecados O mundo O mundo que se desviou De Deus Está sob juízo Desde o ano passado Palavras Através de profetas Porque Deus Nada faz da terra Sem revelar Primeiro Os seus profetas Anunciou Anunciou Que haveria um tipo De uma praga Que assolaria O mundo inteiro Até a Páscoa Até a Páscoa Deus levanta profetas Deus fala Pelos profetas Falou no passado Fala Hoje há de falar Até que Cristo volte Pois nós vivemos Numa estação De um liberar Profético Tomamos como exemplo Daniel Quando Daniel Leu nos livros O que foi decretado Pelo profeta Jeremias Que o cativeiro Do povo Duraria 70 anos Ele pôs-se a orar E por 21 dias Ele segurou Nas pontas do altar Jejuando Orando Clamando Arrependendo-se Dos pecados Do povo Confessando Para que Deus Interviesse E a profecia Se cumprisse Nenhuma profecia Se cumpre automaticamente Ela revela O propósito de Deus Mas nós temos Que gerá-la Então o Espírito Colocou em nosso coração Fazer o que Daniel Fez Tomar 21 dias Neste mês De Nissan Neste mês Da Páscoa A Páscoa Ela é celebrada Por 8 dias Então ela vai Terminar No dia 21 De Nissan Portanto Desde o primeiro dia De Nissan Até o 21 Nós estamos aqui Todos os dias Trazendo Os elementos Da ceia do Senhor A nossa Páscoa Que representa O sangue remedor A favor das nações A nosso favor No primeiro dia Nós destacamos Que o sangue De Jesus É o sangue Da nova aliança Firmada Em melhores promessas Vamos fazer esta declaração O sangue de Jesus É o sangue Da nova aliança Firmada Em melhores promessas No segundo dia Nós nos focamos Em que o sangue De Jesus É o sangue Da nossa redenção Declare O sangue O sangue de Jesus É o sangue Mas se o meu povo Estarmos Neste espírito E não importa A hora que você acessa Participe conosco Porque é na unidade Nessa multiplicidade De servos de Deus Num só coração Num só propósito De oração De concordância Para atrair A bênção de Deus Tenho certeza Que a misericórdia De Deus Se manifestará Para conosco E para com todas As nações da terra Então queridos Enquanto Israel Desde o Egito Comemora a Páscoa De Deus No sentido De libertação Sim É libertação Para nós A Páscoa Também é libertação Quando os filhos de Israel Atravessaram o Mar Vermelho Triunfante Sobre os egípcios Pelo poder de Deus Eles receberam A instituição da Páscoa Cada ano Rememorar Quando Cristo veio Entendemos Que esse memorial Repetido Cada ano Apontava Para o Cordeiro De Deus O propósito Da festa da Páscoa Era lembrar Que foram salvos Pela mão poderosa De Javé Primeiro lugar Segundo Aprender a confiar No Deus do céu Deus de milagres O Deus que intervém O Deus que tem o controle Da história O Deus que dobra O coração de reis O Deus que muda Tempos e estações O Deus que não se ausenta Do trono E cumpre as promessas Da sua aliança E também para que pudessem E também para que pudessem Aprender a esperar Em Deus Por direção E por provisão Para todas as áreas Da sua vida Mas nós cristãos Mas nós cristãos A partir da nossa Páscoa Do nosso Cordeiro Pascal Nós também temos Uma cerimônia Nós temos Um memorial Nós trazemos Os elementos Da ceia do Senhor Que é chamada Mesa do Senhor Os memoriais De uma aliança De sangue Que Jesus cortou Conosco E que está Extensiva A todo aquele Que crê Por Páscoa E exatamente Esta aliança Que estamos invocando Diante de Deus Estes 21 dias E queridos A mesa do Senhor A ceia do Senhor É um rito Distintivo Da adoração cristã Ela foi instituída Por Jesus Na véspera Da sua morte Expiatória É uma solenidade Realizada com o pão E veio Em memória De Cristo Trazemos a memória O que nos dá esperança Trazemos a memória O sacrifício Remedor Colocando Diante de Deus A promessa Colocando Diante de Deus A aliança O pão Sem fermento Representa O corpo De Cristo Sem pecado Mostrando Que devemos Lutar Para viver Acima do pecado Como Jesus Venceu Nós iríamos Vencer O sangue Derramado Para nossa Purificação É retratado Pelo fruto Da Bídeo Na festa De paisasmos Comiam pão Sem fermento Quanto a ceia Do Senhor Você deve fazer A pergunta Contei nós Da ceia Não há Nenhuma Indicação Portanto Se você usa Sem fermento Ou com fermento Na realidade Eu creio Que o pão Que Jesus usou Podia ser Com fermento Por quê? Porque ainda Não tinha chegado A festa Dos pães ázimos Na realidade Eu creio Que Jesus Não comeu O cordeiro Pascal Ele seria O cordeiro Porque o cordeiro Teria que ser Apresentado Diante do sacerdote Jesus prepara Um jantar Há toda uma Simbologia Ali Mas não vou Falar disso Hoje É que Jesus Está na realidade Seguindo Os ritos Ceremoniais De um noivado Aleluia Ele vai Pagar o preço Para gerar A noiva Mas não queremos Fugir do nosso assunto Os cristãos Não podem esquecer Que estavam perdidos Da maldição Do pecado Sem esperança Condenados A destruição Eterna Mas Cristo Deu sua vida Por nós Para nos Redimir Da maldição É isso Que essa ceia Representa Portanto Esse memorial Do sacrifício De Jesus Ele está Diante de nós Hoje E o Espírito Colocou em nosso Coração Neste quarto Dia Abordar Exatamente A ceia O memorial Porque nós estamos Usando todos os dias E você que vai Participar Conosco E está Participando São milhares Que estão Seguindo Conosco Precisamos Entender O significado Deste memorial Deste memorial Comemoramos A morte De Jesus Da cruz É o que fazemos Cada vez Que participamos Da ceia Foi essa Foi essa morte Que possibilitou O estabelecimento Da nova aliança Seu sangue Foi derramado Para remissão Dos nossos pecados Como vimos No segundo dia Quais os propósitos Da ceia Que se consagra Solenemente A ele E a todo Seu serviço Em terceiro lugar Ser um distintivo Da profissão De pé cristã É o sinal Visível Da aliança Os elementos Da ceia Em quarto lugar Indicar e promover A comunhão Dos crentes Com Cristo E em quinto lugar Representar A comunhão Mútua Dos crentes Entre si A instituição Da ceia Do Senhor É apresentada Por Jesus Nos evangelhos De Mateus Marcos E Lucas Paulo Elabora Sobre o assunto De uma forma Mais extensa E nós vamos Ler o texto São vários versículos Leremos Do versículo 23 a 34 E o faremos Na versão The Passion Translation A tradução Paixão Que é aquela Que temos usado Nas reflexões Diárias Nas orações Diárias Baseadas nos salmos Lá No facebook Eu vos entreguei Diz o apóstolo O que veio A mim Por revelação Direta Do próprio Senhor Na mesma noite Em que foi entregue Ele pegou O pão E deu Graças Então Distribuiu Aos discípulos E disse Tomai Comei E ficai Satisfeitos No aramaico No aramaico É exatamente O que significa Comei E ficai Satisfeitos É o meu corpo Que vos é dado Fazer Fazer isto Para lembrança De mim Ele fez o meu corpo Ele fez o mesmo Com o cálice De vinho Após o jantar E disse Este cálice Sela A nova Aliança Com o meu Sangue Bebeio Bebeio Sempre que o beber Diz Fazeio Para lembrar De mim Sempre que Comerdes Deste Pão E beber Deste Cálice Estás Recontando A história Proclamando A morte Do nosso Senhor Até Que ele Venha Porque Por esse motivo Que se comerdes O pão Ou beber Deste Do cálice Do Senhor Com o espírito Errado Sereis Culpados De desonrar O corpo E o sangue Do Senhor Porque comer E beber Continuamente Com o espírito Errado Provocará Julgamento Para si mesmo Não Reconhecendo O corpo Não Reconhecendo O corpo Alguns comentam Será este o corpo A igreja Ou o corpo De Cristo Pode referir-se Sim A não entender O significado De que este pão Representa Representa O seu corpo Atente bem Para estas palavras Porque comer E beber Continuamente Com o espírito Errado Provocará julgamento Para si mesmo Não reconhecendo o corpo Essa insensibilidade Essa insensibilidade Então meus irmãos Acabamos de ler Sobre a ceia Se aproximarmos Porque liberaremos Porque liberaremos A nossa fé Apropriarmos Fazemos Do que este pão E este carne Se representam Em primeiro lugar Ser do Senhor É primariamente Mas não exclusivamente Destinado a suscitar Ou estimular Em nossos corações A lembrança Memorial Lembrança Da pessoa Da pessoa De Jesus Trazer A memória No mundo De tanta distração Somos chamados A parar A remover De dentro De nós E da nossa Própria mente Toda visão E recordar E recordar O sacrifício Remedor Aleluia Segundo lugar Essa lembrança É uma ordem Fazer isso Em memória De novo Portanto Não participar Da mesa Do Senhor É desobediência Celebrar a ceia Não é uma opção É uma ordem Do Senhor Porque nós somos Tendentes a esquecer Por isso Deus marca Tempos de encontro E cada vez Que paramos E voltamos A nossa mente Ao passado É reavivado Dentro de nós Aquilo que Ele fez Para que não Nos esqueçamos E para que Vivamos As consequências Na experiência Prática Do preço Que foi pago Pela nossa Redenção Terceiro lugar Essa lembrança Implica o uso De elementos Que são tangíveis É algo Que se vê Por que Queridos Não porque Exista Nos elementos Em si Qualquer poder Não Mas é porque Quando nós Tomamos algo Tangível Isso Desperta A nossa mente Desperta A nossa compreensão É uma lição Objetiva Por isso Temos algo Tangível Para nos Recordar O pão E o vinho Para despertar A nossa mente Para despertar O nosso coração A ação física De comer De colocar Na boca Visa Nos lembrar Que espiritualmente Ingerimos Comemos Participamos Do corpo E do sangue Começamos A entender Que eu estava Em Jesus Que eu me alimento Dele Da comunhão Com ele Quando eu faço Isso Esperta em mim A dependência Dele E a absorção Dos benefícios Salvadores De sua vida De sua morte De sua sepultura E de sua Ressurreição Em quarto lugar É uma lembrança Pessoal Fazer isto Em memória De Mim De Mim Devemos Lembrar Jesus Não é o jantar Não é o Ordem Não é a Páscoa judaica Não é a Noite Da sua Traição Não são Os discípulos O foco É Jesus Jesus E só Jesus Fazer isto Em memória É Concentrar-nos Né Como diz o autor dos hebreus No capítulo 12 Olhando Firmemente Para Jesus Olhando Fixamente Para Jesus O autor E consumador Da nossa É de novo Chegar E deixar E deixar Que com a força Da concentração Dos meus Poderes Intelectuais Com a intensidade Do meu Apeto E das minhas Mais nobres Emoções Com a determinação Da minha Vontade Eu me envolvo Com Jesus Com a sua Pessoa Ele Mais ninguém Eu sou Dominado Pela visão Do Cristo Eu sou Envolvido Por essa Presença Gloriosa Eu começo A me Desconectar Das visões Que me Cerca É nesse Momento Que todo Meu ser Começa A se elevar Em sua Presença E eu Contemplo Glorificado A destra Do Pai Aleluia Nada mais Importa Ó Cristo Meu Cristo És tudo O que desejo Todas as minhas Fontes Estão Em ti Então é disso Que fala Esta ceia Em quinto lugar Nessa lembrança Também existe Uma Confissão Qual é a Confissão? Cristo Deu seu corpo E seu sangue Por mim Sim Foi por mim Jesus Eu chego Aqui E quando Toco esses Elementos Eu me Transporto Isto aqui Apenas ativa Minha lembrança Minha memória Eu me Transporto Jesus Foi por mim Esse corpo Partido Aí na cruz Foi por mim Eu então Entro na Confissão Do que o sangue Representa Por mim Este sangue Vertido Do teu corpo Ferido Insanguentado É o preço Da minha redenção O sangue Que me aproxima De ti O sangue Que me purifica De todo Pecado O sangue Que me lava Aleluia Em sexto lugar Nesta lembrança Também proclamamos A morte Do Senhor Até Que ele Venha Em outras palavras Eu olho Para trás Para aquele dia Quando ele foi morto E digo Sim A minha vida Começou Quando eu me encontrei Com o cordeiro Em sua morte Sepultor E ressurreição Mas ali apenas O início De uma sortada Ele voltará Aleluia Ele está dizendo Eu vou voltar Quando naquela noite Ele tomou o cálice Ele disse Não beberei mais Do cálice Deste cálice Até aquele dia Em que o beba novo O que ele estava dizendo Ele estava usando Uma expressão De uma cerimônia De noivado Não beberei com outra Sertei fiel Até aquele dia Do nosso casamento Até o dia Das bodas Do cordeiro Sim queridos Jesus está dizendo Eu vou Mas eu vou Preparar-vos Um lugar E voltarei E vos levarei Para mim mesmo Para que onde eu estiver Estejais vós também E vós sabeis Qual é o caminho Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao Pai A não ser Por mim A alegria Proclamamos Ele voltará E como os sinais Da sua vinda Estão Sendo exibidos Diante dos nossos sonhos Maranata Ele está vindo Então esta é uma ordenança De esperança É a bendita esperança Porque não apenas aponta Para o que foi feito No passado Ela nos afeta No presente E nos transporta Para o futuro Da nossa bendita esperança Da plena redenção Quando seremos glorificados E nos tornaremos Como Cristo é Aleluia Que promessa gloriosa Em sétimo lugar Participar da mesa Do Senhor De maneira indigna É tomá-la De forma complacente Displicente Sem considerar Seu verdadeiro valor Não atentando Para o que seus elementos Significam Então Requer uma atitude Eu não posso Virem Levianamente Participar Destes elementos Se eu faço Eu estou atraindo Maldição para mim É algo muito sério É muito sublime É o momento De entrarmos Numa solenidade Indescritível Sagrada Pois é uma aliança Pois é uma aliança De sangue Que o próprio Deus Em Cristo Vem cortar Conosco No nosso instituto Estamos estudando A matéria As alianças E quando nós pensamos Que uma aliança De sangue Implica Em tornar Todas as coisas Comunas Eu entro em ti Tu entras em mim Minha vida Está na tua Tua vida Está na minha Sou tua defesa Sou tua proteção Tudo que é meu É teu Tudo que é teu É meu Nossas vidas Se misturam Uau Então Esse ato físico Nos leva Para a realidade Que está atrás De tudo isso Oitavo lugar Ao risco de culpa Ser culpado Do corpo E do sangue Do Senhor É tratar Como algo Comum Profano Ou sangrado Paulo deixa claro Que há doentes A mortos Prematuros Por participarem Deste memorial De uma forma Descoissente Porque aqui Não se trata De uma mera Refeição Em nono lugar Devemos Nos examinar Exame De consciência Se eu olho Para aquela Cruz E entendo Que ali Jesus Se tornou Que o é E ele leva Sobre si O meu pecado Minhas quedas Minhas maldições Pagam Pagam Tão elevado Quando ele Ressurge Ele se volta Para mim E me dá Sua vida Seu perdão Eu não posso Chegar aqui Vivendo um tipo De vida Que levou Jesus Os alunos Não pecar Não posso Já Fiquei Isso Amém Pedir Jesus Só do meu coração Pai O que há dentro De mim Que não Te agraça Temos nos examinado E continuaremos Examinando Porque a estratégia Que Deus nos deu Foi que os primeiros Sete dias Têm ser focados No arrependimento E ontem Devotámos Um tempo Da nossa Administração Para isto Devemos testar Nossos motivos E atitudes Quando nos aproximamos Da mesa Para ter certeza De que estamos Participando Pelas razões Corretas O entendimento Correto Do que estes Elementos Representam E é por isso Queridos Que a ser Não pode ser Estendida A uma criança Ela não pode Se examinar Ela não pode Descer Não podemos Profanar a mesa Não é nossa A mesa é do Senhor Eu não posso Abrir De qualquer maneira Quem pode Participar Deste alimento Alguém Que tem A capacidade De se examinar Alguém Que fez Uma aliança Com Jesus Verdadeiramente Passou Pela experiência Do novo nascimento Está marcado No seu coração E pode Chegar Analisar Concentrar Se Examinar Se Discernir E em décimo lugar O não discernimento Gera danos Deus deseja Preservar Seu povo Para que não Seja Condenado Junto Com Portanto Queremos convidá-lo Nesta hora É no sentido Do que isto Representa A favor Das nações Estamos tomando O lugar Da humanidade Inteira Então Entenda O que a mesa Do Senhor Significa Para mim Vemos tudo isso Que a palavra Diz Queremos ainda Trazer a memória Alguns Podos Primeiro Esta é uma mesa De lembrança Volte todo o seu ser Nesta hora Para aquela tarde Do cordeiro Sem demorar Estamos lembrando Seu sacrifício Trazemos a memória O sacrifício Trazemos a memória Este sangue Da nova Deus Colocando-nos Diante de Ti Como intercessores Para que as bênçãos Da aliança Venham Deter a praga Sobre toda a terra E vem uma onda De avivamento Em que multidões Se voltem Para Ti Em segundo lugar É uma mesa De ação De graças Tome seu pão Tome seu cal E se o levante Comece a dar graças Comece a dar graças Senhor Jesus Levantamos O nosso pão Levantamos O nosso cálice Para dar-te graças Tu tomaste Porque Jesus Porque Jesus É o pão Da vida Porque o seu sangue É a própria vida Ó Deus Pai Abé Deus Triuno Graças Te rendemos Por um presente Por um presente Naldito Por uma graça Sem medida Porque quando Tocamos este pão Quando tocamos Este cálice Somos transportados Para uma dimensão De revelação Na Tua presença Jesus É o grão De trigo Que caiu Na terra E morreu Para não ficar Sozinho E dar muito fruto Jesus Trazemos As memórias Tuas palavras E damos Te graças Eu estou O pão Da vida Quem de mim Se alimenta Viverá para sempre Ó Jesus Graças Por consentires Em vir à terra Em ser O pão Da vida Graças Por consentires Em verter O Teu sangue Puro Remidor Para nos comprar De volta Para Deus Graças Mas em terceiro lugar Esta mesa É uma mesa De autoexame Pai Chegamos Diante de Ti Em temor Para examinar Som do nosso coração Nós oramos Como salmista Sonda-me Ó Deus E conhece O meu coração Prova-me E conhece Os meus pensamentos Vê se em mim Houve um caminho Mal E guia-me Pelo caminho Eferno Senhor Jesus Não queremos Pecar contra Ti Não queremos Crucificar-te A cada dia Com os nossos Desvios A nossa ingratidão As nossas Transgressões Precioso Espírito Santo Pazeta Nos recôditos Mais profundos Do nosso ser A Tua luz Devassadora Traz à tona O que estiver Oculto Até mesmo Aqueles nossos Hábitos Palavras Atitudes Com as quais Nos acostumamos Tanto Que a nossa mente A nossa consciência Criou calos Nem mais percebemos Vem remover A calosidade Da nossa consciência Expõe-nos A luz Debaixadora Da Tua presença Para que venhamos A discernir O que não Te agrada Pedimos-te perdão Nós estamos aqui Estes dias Humilhando-nos A Tua presença Para um povo Uma nação Uma igreja Nem um de nós Se considera inocente Somos todos Culpados De não andar De acordo Com a Tua vontade Mas a Tua mesa Jesus Nesta hora Sondando Nosso coração Oramos Expurgamos Das pautas Que nos são Ocultas Perdão Perdão De quarto lugar Esta é uma mesa De vitória Aleluia Esta é uma mesa De vitória Aleluia Por quê? Porque Cristo Venceu a Satanás Daquela cruz Aleluia Cada vez que levantamos Este cálice O cálice Da nova aliança Nós estamos Proclamando A derrota De Satanás E a vitória De Jesus Cristo Sobre a nossa vida Aleluia Satanás É o inimigo Derrotado A única coisa A única coisa Que temos que fazer É aprender Como vencer O inimigo Que já foi derrotado Há dois mil anos Atrás Na cruz do Calvário Sim Jesus Cristo Despojou As insígnias De Satanás O expôs ao desprezo Para arriscar O escrito de dívida Que era contra nós E é a mesa Do Senhor Que trazemos Esta memória De vitória Conquistada Aleluia Tragada foi a morte Pela vitória O último inimigo A ser vencido É a morte Jesus venceu Este inimigo E pelo sangue Nós alcançamos A vitória Aleluia Em quinto lugar Esta mesa É uma mesa De amor Aleluia Há um corio Antigo Lembrei-me dele agora Há momentos Em que as palavras Não resolvem Mas o gesto De Jesus Na cruz Demonstra amor Por nós Há momentos Em que as palavras Não resolvem Mas o gesto De Jesus Na cruz Demonstra amor Por nós Foi no Calvário Que mesmo sem falar Mostrou ao mundo O que é o abanço Foi no Calvário Que mesmo sem falar Que mesmo sem falar Mostrou ao mundo O que é o abanço Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que amor glorioso Que amor glorioso Que amor glorioso Esta mesa nos fala De amor E sobe do meu coração O hilo do cantor cristão Aleluia Aleluia Oh que amor glorioso Preço tão grandioso Que Jesus por mim na cruz pagou E tal dita graça Me mostrou Aleluia Uma mesa de amor E não apenas recordamos O amor de Jesus Mas o amor do nosso coração É despertado Aleluia As comportas do nosso ser Rebentam de paixão De amor Um amor veemente Um amor ardente Por esse Cristo Eu só posso responder Em amor Aleluia Porque outro amor Não há igual Mas em sexto lugar É uma mesa de unidade Esta é uma mesa de unidade Porque Cristo Compara o corpo dele Com a igreja Nós somos o corpo Agora note Eu sou o corpo Cada um de nós Cada um de nós É membro de um corpo E essa mesa E essa mesa me lembra Algo Que você Que está me ouvindo agora Você que está aqui E qualquer outra pessoa É parte de mim É parte de mim Eu sou parte de você Você é um membro Eu sou um membro Agora Se você é parte Do corpo de Cristo Eu também Como eu posso Me levantar contra você Eu não posso Pecar E aqui entra o discernimento Do corpo No sentido Igreja Eu tenho que vir aqui Discernindo o corpo Que eu sou apenas Um membro E que se eu parte Do irmão Eu não posso ferir O outro irmão Eu tenho um valor Na minha vida Não criticar Ninguém É um valor Não proferir Palavras Adverbios Adjetivos Negativos Sobre mim Porque eu tenho Uma consciência É que todo ser humano Tem uma centelha divina Ainda que esteja No pecado Na miséria Na salgê E que Deus olha Para cada um de nós Com imensa compaixão Ele que é em Cristo Somos um só Temos que chegar A esta mesa Em unidade Eu não posso estar Zangado com o meu irmão E aqui está um pecado Se eu ando Apontando o dedo Se eu ando Emitendo juízo Se eu ando Criticando É por isso que Não emito opiniões Eu posso até Discordar De uma declaração Que alguém faça Mas por que Que eu vou Ficar falando mal dela O que me interessa Ficar publicando Dizendo Não concordo Não sei o que Por que Dividir o com Edifico Então esta mesa Me fala de unidade Amém Somos um Somos um Em sexto lugar É uma mesa de fé Fala Eu creio Jesus Eu creio É necessário Que aquele Que se aproxima De Deus Creia Que ele existe Que se torna Galordoador Daqueles que o buscam Porque sem fé É impossível Agradar a Deus Ao levantar Agora sua voz De fé Dizer Pela fé Eu me aproprio Dos efeitos Da ceia Eu me aproprio Agora Dos efeitos Do sangue Temidor Jesus Levaste Minhas dores Minhas enfermidades E agora Eu estendo O braço Da fé Recebo Cura Cura Para o meu corpo Cura Para a minha mente Cura Para as minhas emoções Cura Para a minha família Cura Para os meus relacionamentos Cura Para as minhas finanças Cura Para a minha nação Cura Para as nações Da terra Eu creio Senhor Eu creio Que tu foste partido E que as feridas Do teu corpo Se converteram No instrumento Da minha cura E eu recebo Agora a tua cura Plena Para a minha vida Intercedendo Pela cura Plena Para todos Quantos estão Enfermos Estão nos hospitais Não apenas Por coronavírus Mas por qualquer Enfermidade Libera a tua cura Para a nossa nação Para os poderes Executivo Legislativo Judiciário Libera a tua cura Para as famílias Eu creio Senhor Que o sangue De Jesus Nos purifica De todo pecado E eu me aproprio Pela fé Do perdão Da purificação Aleluia Mas também Aleluia Esta é uma mesa De cura Fé e cura Caminham juntos Portanto Neste momento Em profunda Comunhão Com o Cordeiro Nós vamos Comer do pão E beber do cálice Aleluia Aleluia Feche os seus olhos Senhor Jesus Senhor Jesus Eu me curvo Diante de ti Com humildade E te peço Que examines Agora o meu coração Mostra-me Qualquer coisa Que não te agrada Rebela Rebela qualquer orgulho Secreto Qualquer pecado Não confessado Qualquer rebelião Ou falta De perdão Que possa estar Prejudicando Meu relacionamento Contigo Sei que sou teu Filho amado Tendo-te recebido Em meu coração E vida E aceitado Tua morte Como penalidade Por minha Pecaminosidade O preço que pagaste Me cobre Por todo o tempo E o meu desejo É o inverbade Tomar o pão Como o seu pão Os olhos fechados Olhe para Jesus Nesse espírito Da oração Que estamos proferindo Tomar o pão Que representa Tua vida Que foi partida Por mim Lembro E celebro A tua fidelidade A mim E a todos Os que te receberem Não posso compreender O sofrimento Agonizante Da tua crucificação No entanto Sofreste aquela dor Por mim Morreste por mim Obrigado Jesus Obrigado por teu amor Extravagante E pavor Imerecido Obrigado Porque tua morte Me deu vida Vida abundante Agora E vida eterna Para sempre Assim como isto Estes teus discípulos Eu também Recebo este pão Em memória De ti Em memória De Jesus Liberando a nossa fé Com mãos do pão Na sua presença Em memória De Jesus Proclamando a derrota De Satanás E a vitória Do Cordeiro Comungando com a tua vida Comungando com a tua vida Senhor Jesus Que apenas a tua presença E a visão E a visão da tua pessoa Partilhando com a tua vida Partilhando com a tua vida Amo De Deus Amém 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 Amém